Desde pequena, Mayra Aguiar escolheu o judô para expressar sua competitividade. Com 15 anos, ganhou bronze no Mundial Júnior. Com 17, participou dos Jogos Olímpicos de Pequim. Em Londres, 2012, Mayra ganhou a medalha de bronze e em 2014 foi campeã mundial. Agora, nos Jogos Olímpicos Rio 2016, Mayra Aguiar é medalha de bronze. Legenda Adriana Zanotto